E aí pessoal, aqui é o Diogo e finalmente depois de tanto tempo, aqui está a minha análise do grupo da INTZ no MSI 2018, fase de grupos, a play-in né? Bom, a fase de play-in é a fase inicial do MSI, pra todo mundo que ficar na mesma página, a gente vai começar, esse vídeo vai ser um vídeo de opinião, eu vou dar a minha opinião, vou mostrar pra vocês os times, vou apresentar um a um pra vocês, vou falar dos principais jogadores, as principais características dos times, pelo que eu olhei de longe assim, no final vou falar quais são as chances da INTZ na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer, e bem no comecinho eu vou explicar o que é o campeonato pra todo mundo. Então, se você não acompanha o competitivo, ou se você nunca procurou saber, o MSI, o Mid Season Invitational, é um campeonato que apareceu há alguns anos, se eu não me engano foi em 2015, o primeiro ano do MSI, e agora a gente está fazendo então 1, 2, 3, 4, 5 anos de MSI, ele entrou pra suprir o que acontecia com o League of Legends no meio de ano, a gente tinha um campeonato mundial, esse campeonato mundial aconteceu já há muito tempo, a gente está na nona temporada, e no meio do ano os times ficavam meio sem ter o que fazer, então as ligas acabavam tendo que começar mais tarde no ano pra coincidir com o Mundial. Então pra resolver isso, foi feito aí o Mundialito, o Mid Season Invitational, que é onde os campeões do primeiro split, entre aspas, os times que foram bem, né, seguindo o formato que a gente vai falar já já, eles participam desse jogo. Antes, e querendo ou não, você tinha campeonatos menores, as EMs da vida e campeonatos de espaço, e eventos no meio do ano, então ele entrou pra ser o evento oficial da Riot de meio de ano aí. O Mid Season Invitational deu muito certo, ele foi inclusive hosteado no Brasil, uma vez, e é um campeonato agora que é padrão da Riot, e veio pra ficar. Algumas questões do Mid Season Invitational, o primeiro é que o ideal seria que o time que fosse pro Mid Season Invitational, também fosse pro Mundial no final do ano, no sentido de, é muito triste você mandar um time pro MSI pegar a experiência internacional e ele não jogar o Mundial, mas pode acontecer, pode acontecer. Formato. Começa com uma fase de grupos, que é chamada de Round 1, e depois um Round 2. Então, a INTZ atualmente está nesse Round 1. São oito times, os times são colocados em dois grupos de quatro, Grupo A e Grupo B. Depois me falem, vocês querem que eu analise o Grupo A também, tá? Mas, por enquanto, eu vou fazer o do B, que é o da INTZ. Vai ter dois seeds, ou seja, dois times da primeira pool e dois da segunda pool em cada grupo. Double Round Robin, pra quem não sabe, Round Robin, que é, tem que fazer a língua assim, é o formato de campeonato que você faz resumindo dois jogos acontecendo ao mesmo tempo em cada round. Então, o que vai acontecer? Quer dizer, tipo, time A contra time D, time B contra time C. Time A contra time C, time C contra time A, time D contra time B. Resumindo, e mostrando aqui pra vocês. Por exemplo, a INTZ, ela vai jogar INTZ Mega, e a Mega vai jogar contra a INTZ. Então, você vai ter um total de oito jogos, se eu não me engano. Acho que o Round Robin, ele acaba tendo oito jogos, porque... Cada time, na verdade, você vai ter oito jogos, sim. É o que faz sentido aqui. Me corrija se eu estiver errado aí, mas é o que faz sentido. Tenho quase certeza que é assim. Deixa eu ver aqui, ó. No esquerdo, a gente vai ter uma noção. É, ó. A INTZ vai jogar... Cadê? Aqui, ó. Um, dois... Não, dá pra contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, é seis, porque não conta a própria INTZ. Então, a INTZ vai jogar seis jogos. Aí, depois, jogados esses jogos, o... A INTZ, seis jogos. Oito é o total, não é? Deixa eu ver aqui. Não, dá bem mais que oito. Deixa eu ver, ó. Ó, INTZ. Então, vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze jogos. Sendo que a INTZ joga seis desses doze jogos. Engraçado ser seis. Por que que é seis? Ah, porque joga duas vezes com cada. Faz todo sentido. Agora faz todo sentido. Então, depois disso, as partidas são melhor de um. Isso é um problema que a gente vai discutir já, já. E o vencedor de cada grupo avança pro round dois. O round dois, aí sim, quatro times participam. Dois são diretamente colocados aí. A Taiwan e a América do Norte, os times que vêm dessas regiões. E dois times avançam pro round um. Dois times que avançaram no round um. A América do Norte joga contra o vencedor do time A. E Taiwan joga contra o vencedor do time B. As partidas são melhor de cinco. O vencedor vai pro main event, que eu não vou falar agora, que é o evento principal do MSI. Os perdedores dropam pra lower bracket. E o vencedor da lower bracket também avança pro main event, patch 9.8. Galera, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês. Primeiro, hoje, esse Mid-Season Invitational vai ser sediado no Vietnã. É bem interessante isso. Então, vamos lá. Primeiro, quando a gente vai falar da fase de grupos. A gente tá perguntando se o grupo da INTZ é fácil. Não existe grupo fácil, porque todos esses times aqui são times que foram muito bem no primeiro split. É que nem quando eu estudava, tipo, no colégio e aí eu fui fazer medicina. No colégio, tava todo mundo junto. Então, era fácil ser um dos melhores alunos da sala. É muito mais difícil quando você tá com os caras da medicina, na medicina. Porque todos são melhores alunos das respectivas salas antigas, né? Então, de cada colégio. Então, de quando você junta todos os vencedores, a barra aumenta. Então, de cara, eu já falo pra vocês que não existe grupo fácil. No entanto, o que acabou acontecendo com a INTZ nesse MSI é que existem certos times que claramente estão muito mais perigosos nesse campeonato. Eu vou colocar pra vocês. Eu vou ignorar esses dois aqui, tá? Por enquanto. Deixa eu ver se tá dando tudo certo. É dando pra mostrar certinho. Então, os times perigosos pra esse campeonato. A Fenerbahce. Eu não vou falar deles. Eu vou só comentar, tá? Fenerbahce muito perigosa. Muito, muito, muito perigosa. Fong Vubufalo, desde o ano passado, muito perigosa. E a Isurus, que tem um perigo também, que estão jogando muito bem. Esses três times do play-in eram os times mais perigosos de todos. Eu não conheço muito a Bombers, tá? É o time que eu tenho menos conhecimento. Especialmente a Fong Vubufalo. É o time extremamente perigoso, porque eles estão jogando em casa. Estão jogando no Vietnã. Então, seria talvez o mais perigoso, junto com a Fenerbahce. Se você olha o play-in time a time, aí ele tem total chance de sair desse play-in vitoriosa. Desse aqui, do round 1. Teria esses dois problemas. Ok. Como o sorteio é feito com dois times do time da pool 1. Isso aqui é uma pool, tá? Não é o grupo. E dois times da pool 2. Acabou que misturou. Então, eu vou usar a Epic Pain pra nos ajudar aqui a mostrar. O que acabou é que, tipo... Dois pra dois, ó. Ficou um grupo com... Fenerbahce, que é azul. Fong Vubufalo. Bombers. Fenerbahce e Zuros. Então, dois dos times mais importantes, mais problemáticos, já estão no outro grupo. E sobrou o grupo da INTZ, que é Vega Squadron, Mega, INTZ e Detonante de Fox Me. Eu vou falar de cada time separadamente, mas, primeiro... Foi um sorteio muito bom pra INTZ. Muito bom mesmo. Primeiro, por quê? É um sorteio onde tem dois times no grupo deles, que a gente vai falar que são decididamente mais fracos que a INTZ. Decididamente. Um time que é de even pra mais fraco. Muito diferente de eles jogarem contra tanto o Fenerbahce quanto a Fong Vubuf, que seriam times que seriam complicadinhos. O mais legal é que os times da pool 1 e pool 2, eles... Do grupo A e do grupo B, que são esses que estão aqui embaixo, ó. Eles praticamente não interagem até mais pra frente no campeonato. Tipo, o que a INTZ precisa é sair do grupo dela. E depois, ela vai enfrentar a Flash Wolves. Porque, querendo ou não, funciona assim. É o que tá aqui embaixo, ó. Foi falado aqui. O time... Aqui, ó. O vencedor do grupo A joga contra a América do Norte. Então, a INTZ tá safe também nisso. Porque eu, pelo menos, acredito que jogar contra a Team Liquid tem um peso maior do que jogar contra a Flash Wolves. A Flash Wolves foi bem na liga deles, mas, tipo, é diferente, cara. A Team Liquid tá muito bem. Eu preferia jogar contra a Flash Wolves. Então, eu acho que eles estão bem nisso também. Estão bem nisso também. Tá. Então, eu acho que é um grupo que dá. O único problema do MSI, como formato nessa fase de entrada, é que a INTZ precisa de sobreviver ao grupo inteiro. E precisa de ser o primeiro do grupo. Ela precisa de vencer o grupo. Isso é difícil. Isso é realmente difícil. É a primeira dificuldade e é algo que você ter que ser top 1 no seu grupo é realmente complicado. Mas, é possível. Eu vou começar a análise falando do mais óbvio. Vou até pular isso aqui. Que é a própria INTZ. Antes de falar dos outros times. A INTZ, ela teve um campeonato no mínimo conturbado. Todo mundo aqui acompanhou mais, porque é o Brasil, né? Mas, no mínimo conturbado, a gente pode perceber que principalmente, se você pega o comparativo aqui, isso aqui é o Matt Hirster da INTZ, tá? Você começa em 2019, que é esse jogo aqui, ó. Estreou com uma vitória na CNB, mas o início de campeonato deles foi bem difícil. Bem difícil mesmo. Eles perderam pra Redemption, perderam pra Cade, pra Uppercut, depois pro Flamengo, pra Cade de novo. A recuperada deles foi... Nesse final de semana, dia 23 do 2, eles ganharam o Dakabum. Eu lembro desse jogo. E aí eles começaram uma ascensão meteórica nos próximos dois Pets. Ganharam o Dakabum, Uppercut, CNB, Redemption, PRG, Cade. Perderam pro Flamengo um jogo muito, muito, muito diferente, porque foi com o White Lotus que eles jogaram, o reserva deles, de AD, e com o Boca Juniors. Então, foi aí que eles quebraram a hegemonia. Depois trollaram contra a Uppercut um joguinho, que não vou nem entrar no mérito. Mas depois venceram, quase tomando a virada contra a Redemption, mas venceram a Redemption na semifinal. E o Flamengo na final. A INTZ tem como, talvez, o jogador mais importante deles, o Envy. De longe é o que os outros times vão olhar, eles vão olhar pro Envy. Então, eu espero que os outros times vão ter bans constantes, Nblank e Ryze, de primeira volta, de primeira rotação. É bem imprevisível isso. Ou, em alguns casos, se preparar um hard counter pros piques do Envy. A Ari é o pique que ele tem na manga, já que é um pique bem característico dele. Algumas regiões adotaram a Ari no patch que a gente tá, mas ninguém tanto quanto eles. A INTZ joga um jogo muito controlado, muito disciplinado, comparado com o que era antigamente. Com a mesma line, mas antes. Eles chegaram num ponto legal. Destaque total pro Maestro, que fez a galera ficar em linha. Mas a INTZ sofre no começo desse play-in, principalmente porque ele não pôde trazer todas as reservas. Ele pôde trazer apenas um reserva, que foi o Boca Juniors. É do formato do campeonato isso. Então, perde a possibilidade de jogar com White Lotus. Perde a possibilidade de usar as reservas do jeito que eles estavam usando pra dar backup em treino. E perde um pouco nisso, querendo ou não. Estilo de jogo, a INTZ joga de duas maneiras, praticamente. Eles podem jogar bot-oriented, embora não tenha dado tão certo. Mas, geralmente, eles colocam o Tyron Peak confortável e jogam Jungle Mid pro resto do mapa. É o que funciona pra eles. Se eu fosse fazer um Power Ranking, eu colocaria a INTZ em primeiro barra segundo. Dividindo com o time que eu vou falar daqui a pouco. Acho que a INTZ tem boas chances. Um exemplo de um jogo que é interessante pra ver a força da INTZ. E eu vou sempre passar um exemplo, tá? Vou até conferir se a câmera tá bem configurada aqui. Não tá tão bem, não. Vou deixar aqui. E aqui. Assim eu acho que fica bom. Fica menos mal, né? Pensando como é que eu vou fazer isso aqui. Melhor disposição. Acho que eu vou deixar isso aqui. Isso aqui no cantinho. Assim fica melhor. Então, um jogo onde a INTZ foi muito bem. E foi um dos jogos que eu tenho... Chamo atenção pra vocês verem o potencial deles. Foi nesse jogo aqui, o segundo jogo da final, onde eles deram a virada no Flamengo. Então, tiveram jogadas ruins por parte principalmente do Mills em questão de flash e tal. Mas, o jogo foi definido nas teamfights e foi definido principalmente pelo Envy, como a gente vai ver já já aqui. Então, aqui o Flamengo tentou uma fight. Não conseguiu. O Flamengo puxou o mid, foi pro dragão. Tomaram o baron. Então, a INTZ tomou aí a call de troca por troca. É uma call relativamente comum no competitivo. Você trocar o dragão ancião por baron. Com isso, eles ganharam mais tempo pra segurar. O Flamengo ficou tentando, tentando, tentando. E aqui no bot, eles vão tentar uma fight final. O Sheen e o Redbert usaram os controles de grupos deles. Eles viram que os caras estavam fora de posição. Iniciou uma fight bem, bem slow, bem disciplinada, conforme a INTZ gosta bastante. Eles não foram porque eles viram que poderiam tomar a virada. Esperam um momento perfeito. E olha que eles estavam numa situação complicada aqui. Estão contra a Kratos, Jarvan e Kork. O Envy brilhando totalmente, né? Conseguiu um combo ali. Foi metade do HP. Nisso, eles veem que eles podem. Eles vão lentamente pra fight, com muito cuidado. Defendem o Enriptor. E aqui, o Flamengo perde um pouco da paciência. Se esse Kratos toma essa barrigada e interrompe o loot dele, meu Deus. Ia ser tipo mais GG ainda. Então, na paciência, na disciplina, eles ganham a fight. O Envy tá muito forte. E é esse tipo de característica, esse tipo de luta e esse tipo de comportamento, por parte. Teve a fight do Dragon também, mas aqui o jogo já tava acabando, né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de luta é o que a gente espera da NTZ na fase de grupos lá. Se eles jogarem desse jeito, eu acho bem difícil. Dando um pick confortável, bem difícil que eles percam. Pra qualquer outro time que não seja o Detonation Focus Me. Eles entregarem esses picks pro Envy, que conseguem ser impactantes no mid late game. E serem disciplinados em relação a isso. Essa comp aqui, ela é a carinha da NTZ. É tipo, Brown na mão do Redbert, um Dragas e os dois carries fazendo o jogo deles. É bem isso aqui, com uma side forte na mão do Thai. Acho que a NTZ tem boas chances, colocaria como primeiro e segundo do grupo. Eu vou pular a NTZ no Focus Me, vou deixar pra falar por último dela. Vou falar da Mega. A Mega é o time que veio da Tailândia. É aqueles que eles chamam de SEA, né? A região, né? S-E-A. É uma região engraçada. É uma região que... Querendo ou não, a Mega, ela pegou um outro time, que eu não sei se vocês lembram. Chamava Bangkok Titans. Então, o que acabou acontecendo? A Bangkok Titans, eles deram join em outra organização, que é a Mega. Preferia muito mais Bangkok Titans e o Iconi, né? Bem mais legal. Esse mamute tá muito estranho, né, mano? Mas é a vida. E a Mega foi um time que teve uma trajetória, no mínimo, engraçada pra chegar no MSI. E eu acho que é importante mostrar isso pra vocês. Eles tiveram um campeonato... Olha que maluquice. É true maluquice. Eu vou pegar o evento inteiro, tá? Eles jogaram um Qualify pra South East Asia, campeonato South East Asia. O Qualify começou dia 3, dia 13 do 3. Ou seja, começou há mais ou menos um mês e pouco atrás. E terminou no quadro de 14. O que aconteceu? Nesse Qualify, a gente teve vários, ó. Foi um Qualify que pegou Indonésia, Malásia, Malásia mesmo, Filipinas e Tailândia. Ok? Então, pegou times de todos esses lugares. Olha o tanto de região, mano. Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura e Indonésia. No caso, Tailândia é de onde a Mega é. A Mega pegou um grupo que tinha mitos. Deu 4-0 no grupo deles, nos Qualifys. 2-0, 2-0 e qualificou pro evento principal. Que era a LST, a League of Legends Theater. Foi um campeonato... Como eu falei que o campeonato foi engraçado, é porque... Assim... Foi engraçado mesmo. Depois de qualificados nesse Spring Qualifier e tal, eles jogaram um total de 13 jogos de League of Legends pra chegar no MSI. Sim, 13 jogos. Não, você não ouviu errado. Eles jogaram 13 jogos mesmo. Tipo, isso aqui foi semifinal e final, que foi 2-0, 3-0. Eles passaram o Carreta em literalmente todos os times, mas eles jogaram literalmente, literalmente, vou mostrar pra vocês, 13 jogos. Vou fazer a contagem. Esse ano foi 9.6, tá? Aqui ele tá contando só a final porque ele não tem na Match History. Mas são 5 jogos da final... Vou fazer a contagem. 5 jogos da final... Final e semifinal, né? 5. E o Qualify, que eles jogaram quantos jogos? 4, 9, 11, 13. Eles jogaram 13 jogos contando o Qualify e o campeonato deles. 13. Ganharam todos. Tipo, foram vitoriosos em literalmente todos os jogos. E não entendam mal o que significa se os caras foram vitoriosos em todos os jogos. Eles serem vitoriosos em todos os jogos, se é uma liga sem contestação, não é necessariamente algo bom. O time que a gente disputou a final com eles lá, foi esse time EMP que eu nunca ouvi falar na minha vida. Nunca ouvi falar. E não conheço nenhum dos jogadores aqui. Nenhum. Zero. É um time malasiano. Da Malásia mesmo. É que Malásia é uma... Ninguém sabe onde a Malásia fica, mas é. Ganharam desse time. Deram 3-0 nos caras. Agora sobre parte estratégica do time e sobre jogadores importantes. Na minha opinião, assistindo, o jogador mais importante foi o... Não sei, Jay Jun, que fala. Na real, o que a Mega fez em relação a Rooster foi... Eles tinham um Rooster que era... É... Tinham no grupo deles. Um top laner, um mid laner e um bot laner. Esse Lloyd é o único que eu conheço realmente deles, tipo, de antes da Bangkok Titans. Aí eles dispensaram o jungler deles, que era o Caspiel. Oi. Pode não, tá vendo o vídeo? Tô. Não, mas tipo, ao vivo ou não? Pode. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eles decidiam e jogavam 3, 4 champions cada um E é nisso onde a INTZ com toda certeza Sai na frente imediatamente Eles Não perderam então necessariamente não tem nada Que é super incrível contra eles Mas eu vejo que é um time mais fraco Do grupo comparativamente E a INTZ passa o carreto pra mim 2-0 neles Tranquilamente, ganha duas vezes deles sim Apesar do cara da jungle ser agressivo Vejo que o China é muito mais eficiente Que vai ser muito melhor no jogo pra eles Eu vou mostrar algumas coisas deles agora Pra fechar e a gente passar pro próximo Mas no jogo final deles Eu vou mostrar só o early game pra vocês Pra vocês terem uma ideia de como que foi essa liga Da... Essa liga da Malásia Eu sei que o Caspiel era do time deles Esse cara era do time deles Então era tipo isso que rolava Os dois junglers se invadindo loucamente Aí o cara deu um gank nível 3 top por trás O Jax deu overextend O cara pegou uma kill O Kha'Zix tentou fazer alguma coisa Quase morreu Oiga deles farmou, 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 farmou Foi pro Scantle Farmou, farmou, farmou Cadê a outra kill? Ah Aí o cara do top foi solado Pelo recarim que acabou de pegar uma kill Pegar uma assist, né? Controlou Gank mid, tipo, o cara deu um mole O cara errou o combo Deu o combo ao contrário do Jarvan Esse cara dando proxy no cara E depois derivaram ele É isso, mano Tipo, não é ruim o que aconteceu Eu não queria que esse time seja ruim ou bom Tipo, ele não precisava de fazer nada demais Era só, esse cara literalmente andava pelo mapa Gancando as pessoas E é isso Então, eu acho que por isso A INTZ tem bastante chance Nesse grupo Vamos falar agora da Vega A Vega é o time que veio da Rússia E aí eu vou abrir um disclaimer Que a Rússia é um lugar muito diferente Em relação à League of Legends Porque eles não tem um campeonato Eles tem dois Ao mesmo tempo acontecendo Eu não sei porque isso é assim Mas eles tem a Open Cup E a LCL Então, a LCL É o campeonato que chama É... Deixa eu pegar o nome bonitinho dele pra vocês É League Continental É campeonato continental Cadê? Não vai ter nem a tradução do que significa Mas é League League of Legends Continental League Por que que é uma Liga Continental? Porque ela pega todo o Oeste Europeu O Leste Europeu Perdão Todo o Leste Europeu Que é Rússia E os países menores ali Os Balcãs da vida Que todos os professores de história adoravam falar Essa é uma liga LCL E existe uma outra liga paralela rolando Que é a Open Cup Que é um torneio organizado pela Riot Games Rússia apenas Com times da LCL Então A equipe da Vega Diferente da Mega Já fazendo tipo Mega e Vega tem o mesmo nome Mas Diferente da Mega A Vega Ela Tipo Ela não teve que jogar 13 jogos Teve que jogar Dois campeonatos ao mesmo tempo Então ela ganhou um campeonato Que é esse da Open Cup Contra a Gambit Na final contra a Gambit Ganharam o campeonato Jogaram tipo Milhões de jogos aqui E ganharam o campeonato Saindo do grupo deles Em primeiro 6-0 E ganharam o campeonato Esse Open Cup E ganharam a LCL Eu vou pegar os playoffs Que fica mais fácil E ganharam a LCL Saindo dos playoffs Vencendo agora a EPG A Epic Gaming E vencendo também a Gambit 3-0 Na semifinal Epic Gaming mesmo? Epic Gaming? Elementos Pro Perdão Fiquei Epic Gaming Elementos Pro É muito engraçado Porque o Champion Chama Veg Squadron E o patrocinador É Vega LCL Que eu nem consigo Entrar no site deles E é Na verdade Na verdade Vega É o nome do CEO O cara tem o nick De Vega Então é o Vega Squadron É o esquadrão Do Vega Desse cara Esquadrão Trabalha pra ele No caso Eles adquiriram um time Que chamava Carpe Jam Que era esse time aqui Que ninguém nem conhecia Eles adquiriram esse time E com isso Montaram A Vega Squadron Em relação a títulos E tudo A Vega Squadron Teve um excelente ano Mas ela nunca tinha ido bem 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 assim No máximo foi o segundo lugar No Rift Rivals Mas o que acaba acontecendo Galera Pra ser super sincero E não ficar falando água Aqui pra vocês É que A região russa É uma região Que é muito Muito Mal vista Pela Europa Principalmente por quê? Porque você tem uma região Do lado da Europa Do lado da Europa Ocidental Que é tipo A Lek Você tem a Lek Aí você tem a Turquia Que é a região meio termo E você tem a Rússia Que é a região Ruim Na cabeça deles Porque o Ping É ruim O pessoal é troll E eles falam outra língua Além do Tipo O elo em geral Ser mais baixo Então quando todo mundo Quer uma região tier 2 Assim Quer sair do EU Pra uma região tier 2 Vai pra Turquia Mas não pra Rússia Então a Rússia Era sempre vista Mal E tinha um time Que foi montado Pra ser o time Que vai voltar Nesse split E vai fazer jus A região Que é a Gambit A Gambit foi montada Ela não classificou Mas eu vou só mostrar Pra contar a história A Gambit Com o BVP E stages Da Emo Prox Kira E Não era com Ah o Edward saiu Ele foi pra Rogue Mas eu achei Que era com o Edward Estranho E com o Lodic É com o Lodic Isso mesmo Então assim É o time Que foi feito Pra ganhar Lá na região deles E a VEG Squadron Surpreendeu E levou tudo Esse ano Mas é um time Que não necessariamente Ganhava antes Mas é uma nova VEG Squadron Assim os jogadores São totalmente diferentes Eles reformularam tudo Pra 2019 Tudo mesmo Dentre os jogadores Quem que a gente Deve ter atenção São dois Um é o No Man's primeiro Que é um ótimo nick Parabéns pra ele O No Man's é o midlaner Dos caras É um midlaner Que já tinha jogado Na M19 Que é um time Que foi bem ano passado Então É um cara Perigoso Na Gambit Academy Também Ele já jogou Se não me engano É isso mesmo Né VEG Squadron Elementos Pro Gaming Não Ele ganhou da Gambit Academy Ele tava na Elementos Pro Gaming Jogou na EPG Então ele já conhece Os times da região Curiosamente Já foi da Vaevicts Antes de ter Um time feminino Foi pra VEG Squadron Depois da M19 E voltou pra VEG Squadron Então é um cara Que tá na região dele Há Um Dois Três Quatro Quatro pra cinco anos Jogando competitivamente E não ter reconhecimento Internacional Então é um cara Que apesar de não ter Experiência no nível No Big Stage Ele sempre esteve lá E o que eu acho Mais interessante Do match history dele É que é um cara Que tem um playstyle Muito definido Por picks estranhos E acertar esses picks estranhos Escolher isso E fazer jus a eles Ó Vamos pegar Só Os playoffs Que ele teve recentemente No 9.6 Ele jogou duas vezes De Kale E foi o único E foi o único champion Que ele repetiu Uma de Kassadin Uma de Kork Uma de Vayne E uma de Vlad O champion mais normal Que ele jogou Foi o Reise E perdeu Então essa não é a praia dele Alguns outros picks Muito legais Que ele tem E que são armas dele São a Cassiopeia Mesmo fora do meta A Syndra E a Zoe Que ele jogou várias vezes Então é um cara Bem unpredictable É um cara que pega O melhor pra ele A Vayne aqui contra a Galho Foi um pick situacional Mas muito forte E é uma das estrelas Do time com toda certeza Não jogou Nenhum jogo diário Pelo que parece aqui Tem uma coisa em comum Em todos os picks dele A maioria dos picks São voltados Pra lutas em equipe Quando ele vai pra side Tipo com Ryze Caçadink Meio termo Ou campeões Como Vai ter que ir mais pra baixo E Irelia Ele não tem tanto impacto No jogo Mas ele é um midlaner De teamfight É algo que o Envy E a NTZ Poderiam capitalizar É na side lane Nesse sentido Tô falando de forma Bem por cima E pra mim O jogador O pior player deles Entre aspas E o jogador Que se lido E se feito direito Vai ser Essencial Pra vencer esse time É o Como que fala isso Meu Deus A Rahacique É o Rahacique Cara Esse cara redefiniu O que significa Tease no League of Legends Dá uma olhada comigo Então a gente tem O Rahacique É a Sejuani Isso aqui foi a final Dos caras lá Último jogo Ele começou Red Foi Golem Galinha Aí ele pegou nível 3 No blue Double buff Givou os dois scuttles Aí ele deu a volta No scuttle Pra não ser visto O cara não é visto aqui Tá Tipo Se você fizer Isso aqui Você é visto Se você faz Isso aqui Você não é visto Isso aqui é fog Isso aqui é tudo fog Isso aqui não Ele sabia A sua arte A sua arte Tá tipo Aqui ó Então a fog É tipo Isso aqui Isso aqui né Isso aqui é Visão Isso aqui é visão Ele passou nessa fog Que existe aqui ó Interessante né Ele passou na fog Ele vai dar um Q Pela parede Numa bunch Que ele sabe Que não tem ward E gankar o cara Por trás Hiper ultra Forçado Na Irelia Mesma Irelia acertando O Urgot saiu Então é esse tipo de coisa Que esse cara faz Olha lá o Diogo Mas esse cara parece ser bom O cara é bom O cara é campeão Gente Todos os times são bons Mas Ainda assim É um cara que faz Toma umas decisões Muito estranhas A Vibe ficou na frente dele Com isso aqui Mas os caras trollaram Era pra esse cara Ter morrido aqui Esse cara não pode Não morrer aqui Terceitado esse soco Foi muito troll Muito troll Se esse cara morre aqui Provavelmente a Gambit Ganharia o jogo Enfim O jungler deles então A qualidade vai cair Porque é um player de fora Não vou nem continuar aqui não Eu queria só mostrar isso É um jungler Que faz esse tipo de coisa Maluca E eu também vou mostrar pra vocês Um draft muito louco Que eles fizeram Contra a Elementos Pro Gaming Esse jogo da Gambit Foi semifinal Esse aqui foi final Olha que draft maluco Os caras voltaram de Kale É Flex Ok Eles voltaram de Kale Niko Renekton Depois deram blind Vai Esse foi o primeiro jogo da série deles O que que é isso Os caras fazem uns bagulhos Muito loucos Fecharam com o Zillian E no final O Zillian era suporte Pra fazer bot lane Com a Niko A D Que ele fez Press de ataque Kale Kale mid Kale mid Renekton E eles ganharam esse jogo Inclusive Olha o que que o Havaia vai fazer Esse jogo Adivinha só O cara inventou de novo Agora Havaia é o Ahaha Hiki É o cara da Vega Ele fez Head Golem Scuttle Foi visto na ward ali Foi? Foi Galinha Ao invés de dar a volta Fazer os campos dele Vou dar um gank mid aqui Ele veio e fez um gank mid Pelo mid mesmo Tipo ele nem deu a volta Pra ir por trás Ele foi pelo mid mesmo Ainda gastou flash cura do cara O cara é o teaser máximo Esse aqui Vou falar uma coisa pra vocês O cara é o teaser máximo Ele vai inventar uma parada estranha Lá no stage E se a gente ficar ligado A gente dá pra capitalizar nisso Depois eles juntam pra sempre Tipo o resto da fight dos caras É juntar pra sempre O anúncio que tem Dragão de vento ali Dragão de vento voando Esse é o momento de O jogo quase acaba Muito bem que você flashou meu filho O jogo acaba não demora não Olha aqui que doideira Rá assim que tá mid Nível 6 Esse pá que o jogo acabou aí Né galera Esse pá que Esse pá que foi GG Esse pá que o jogo Mio Mesmo Esse pá que né Cara super agressivo Super teaser Morre de forma necessária Não é um cara eficiente Mas é um cara agressivo A jogada parece um replay Da mesma jogada A Nico pega speed Double bomb E é isso E talvez a maior virtude Do time da Vega E que É onde Aí é bem diferente Dos outros times E é onde a NTZ Vai ter que abrir o olho É a botlane Por que Apesar do no man ser o midlaner Que é destaque do time É na botlane que pode vir Esses duos estranhos Se você for pegar os jogos Que a Vega jogou No match history deles Você vai ver que a botlane Por mais de uma vez Optou por piques estranhos Ó A gente tem um Cartus bot Várias Nicos bot Várias Nicos bot Veiga Cartus de novo Morgana bot Então eles gostam Cassiopeia na época Que jogava Várias Cassiopeias Vlad Então eles gostam Desse tipo de pique Aço Desse tipo de pique Diferente E esse tipo de pique AP Barra carry Diferente no bot É algo que o Mills Também fazia Então ele tá ligado No como é que rola Embora Ele preferiu Cartus E não tanto a Nico A Nico é uma escolha Que ele não gosta tanto Mas querendo ou não É algo que existe Acho que é um time Que tá aí Bem Seria o terceiro Segundo do grupo Provavelmente Mas que Por ter um playstyle Tão errático Independente do Jungler deles Pode ser Engolido por um playstyle Mais equilibrado Da NTZ Acho que não tem nada Em especial Que eles deveriam fazer Só simplesmente jogar Com cuidado Pro cheese da jungle Acho que é o mais importante Bom O último grupo O último Integrante do grupo E aí a gente vai dar O nosso veredito Sobre o que vai rolar Com a NTZ Embora a gente tenha dado spoiler É Detonation Fox Me Detonation Fox Me O pessoal já conhece Talvez é que todo mundo Mais conheça É o time que Deu trabalho pro Brasil Lá Mais atrás E É um time Olha o tanto de patrocinador Que os caras tem Logico NVIDIA G-Tune Bank Gigabyte Nidec D66 G-Gia Webmoney CyberZ GevSaison G-Nation TP-Link HyperX Edion Fukusk O CC Até a cueca dos caras Tem patrocinador É muito patrocinador E foram com esses patrocinadores Que eles pegaram Não só um Não só dois Mas três coreanos Olha só Três coreanos E Atualmente também Eles tem um Cadê o coach deles Um coach De onde que esse cara é Nem sei que bandeira é essa Mas o cara é francês Só que é É japonês também Eles tinham um coach coreano Ah o resto da comissão é coreano A Chifreza Kutivosa Tem três coreanos Mexendo com eles Três japoneses Perdão Mas esse cara aqui Parece ser japonês Que é francês Estranho Ah eles tinham Um head coach coreano Que foi pra Kong Do Monster É isso Eles perderam Esse head coach Mas eles tem três Não gente Tô ficando maluco São dois coreanos Onde que eu tô lendo Um, dois, três coreanos Não, não Pelo amor de Deus Não O outro cara saiu Eles tem dois coreanos E o resto japonês E o resto japonês O interessante é que Os coreanos deles Vieram de times que Tem história até com o Brasil Que vieram da Everage Que não existe mais Mas era o time do Shrimp E o time do Lucy O time do Shrimp Não sei se o Shrimp jogou na Everage Mas do Lucy com certeza Era o time do Lucy Eu acho que o Shrimp Também jogou na Everage Se não foi o Shrimp Foi alguém Deixa eu ver aqui Com uma Aegis O Lucy tá aqui O Kim Ah foi o próprio Steel Que jogou O Mauraing Não foi o O Shrimp não Foi o Mauraing Que jogou Foi o Mauraing Eu confundi Sempre confundo esses dois Então tanto o Steel Quanto o Tanto o Steel Quanto o Cadê o outro Tá nem na lista Pensei que ele é do mesmo lugar Tanto o Steel Quanto o Ai que buguei total mano Cadê o Ah tá aqui Tanto o Steel Quanto o Gaeng São os suportes Que vieram da Coreia São os jogadores Que vieram da Coreia Nossa Full bug Jogo Tipo Focar Vieram da Coreia Esse cara aqui Eu não conhecia Eu não tenho nenhuma informação Sobre esse Gaeng O cara veio e jogou Aparentemente Veio e jogou bem Era desse time Que era o Pentagram Que tomou desband Mas o cara que merece atenção Realmente é o Steel Não é o Steel AD Carry do Brasil Mas sim o Steel Sul-coreano dos caras Que veio da Ever8 E que tá tendo Um split muito bom É o melhor jungler Dos três times Sem sombra de dúvida É o mais eficiente Você pode ver isso Também em questão De Champion Pool Ele é o que tem Champion Pool mais diferente Ele jogou com praticamente tudo E principalmente Ele jogou de carry E ele joga de carry Desde o ano passado Ele gosta muito De Kindred Mas é uma pool Bem mais ameaçadora Na minha opinião Quando eu vejo Já que ela é mais flexível E mais dinâmica Além disso Outro jogador E na verdade Um duo de jogadores Que merece atenção São os dois midlaners Da Detonation Fox Me O Ceros E o Ramune Eu vou abrir o Ramune Aqui pra vocês De longe Pra mim É o time mais preocupante Pro Brasil E o Mais preocupante Do grupo também Em vários sentidos Então Os caras Tem dois coreanos No time O Jungle League Sport Mas tem dois Japoneses midlaners O primeiro deles É o Ramune Que é um cara Que Joga com piques De side lane Então é com piques De side lane Silas é um pique Que pode jogar side lane Liblanque side lane Ielia side lane Urgot side lane Então ele jogou Esse ano Praticamente pra ser O side laner Jogou uma vezinha De Syndra só E o Ceros Que aí é o midlaner Mais raiz Que joga de control made E principalmente Joga com as coisas loucas É o cara Mainhanger Jogou com o que precisou Karma Que funciona muito bem Com o Kindred Do Steel Jogou de Lissandra Jogou de Kork Com piques mais padrãozinho Então E tem esses X Também Que é o outro Pocket deles E no ano passado Ele trouxe até Ilaoi Vê o Koss É um cara perigoso Essa dinâmica Dos dois Indica muito Já que Eu acho que Esse aqui O Ramune É bem mais Interessante pra eles Contra o NTZ Do que o Ceros Porque o Ceros Joga com pique De fight Barra mapa Mas isso pro Envy A champion pull do Envy Encaixa muito bem Contra isso O difícil do Ramune É que você nunca sabe Se você vai ter pressão Na side ou não Já que ele vai escolher Um pick de side também Então eu vejo Que contra o Ceros Apesar de você não saber O que vai vir Você sabe que vai vir Algo mais teamfight Orienta de menos side Isso tá bem evidente E no caso Especificamente Do Ramune Vai vir inside Acho que se a NTZ Tiver preocupação Pra ver esse início Dos caras Ver como Como ele joga Com cada mid laner Já é um começo Já é um caminho Andado aí pra começo Eu vou mostrar Uma partida deles Pra vocês terem uma ideia Mas Ah Faltou falar da liga Dos caras Óbvio né A LGL Eu vou mostrar Só os playoffs Pra vocês Mas Eles Foram Melhor do que Todo mundo esperava Em playoffs Acho que o pessoal Não contava Que eles iriam tão bem A final deles Eles ganharam De 3-0 Da USG Que vinha embalada E na temporada Que eu vou abrir Aqui agora inteiro Pra vocês Eles ficaram Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eles ficaram 21 Parece com alguém Que eu conheço né Aí eles ganharam Depois a final Então eles foram Muito bem O único time Que tentou contestar eles Inicialmente Foi o time da Crest Gaming Mas no final Quem foi pra final Com eles foi A Unsold Stuff Gaming Meio estranho o nome De quem tinha De importante É engraçado Você ver Que quase todos Os times japoneses Eles tinham Dois coreanos O time que ficou Em segundo Na fase de grupo Tinha Tanto Luna Quanto Arte Dois coreanos O time que ficou Em terceiro Tinha O Tussle Bem conhecido Da LCK E o Dasher Dois coreanos Esse Sengoku Gaming Também tinha dois coreanos O Smile E o Doug Burning Core Um coreano O Onze V3 V3 Dois coreanos Nelsa Veide Esse Haskell Gess Que é o sétimo Colocado Tinha dois coreanos O Ivan E o Sesami E o Axis Que é o último Não tinha nenhum coreano Então O único time Que não tinha nenhum coreano Não foi tipo O pior colocado Todos os outros Tinham um ou dois coreanos Geralmente dois Isso acontece Pela facilidade Entre Japão e Coreia São regiões Que são muito próximas Em questão de localização E em questão também De cultura Já que Apesar das culturas Serem diferentes Em raiz Você fala Falar a mesma língua E principalmente Ter os mesmos Conceitos regionais Mesmo que diferentes Por estrutura E lugar do país E tudo Facilita muito tudo É muito fácil Fazer essas coisas A maior parte Desses coreanos São coreanos Tier 2 Que a gente chama Que já é muito bom E coreanos Que foram tirados Talentos da Coreia Para jogarem Essa liga Isso faz com que A liga deles Em questão de mecânica E questão de individual Seja uma liga muito difícil Por isso que eu estou mostrando Isso para vocês Então A Detonation Fox Me Essa sim Passou por um split Onde eles tiveram Que pensar bastante E jogar O fino do fino Diferente dos outros times Que Por exemplo O caso da Mega Ela chegou numa Numa final Com 10 jogos 10 jogos corridos Então Ganhou tudo Porque eram times horríveis Comparativamente com ela Então dominar Uma região É muito diferente Esse time Da Detonation Fox Me Eles dominaram A região Mas eles dominaram Uma região difícil Uma região Quase todos os times 7 de 8 Tinham coreanos Então é bem diferente Você vê Os caras banem Target É bem difícil De banir Contra esses caras Aqui Eu peguei Esse jogo Aqui Do Unsolved Stuff Gaming Com eles Para mostrar Deixaram Seulas open Baniram Teric Sonor Desse patch E o Ryze Um ban muito bom De Blueside E terminaram Com o Kindred Eles fazem a composição De Double AD Deles com o Kindred Foi um jogo Uma série Onde eles não tiveram Muita dificuldade Um early game Mais brando Que é a característica Deles Diferente dos outros times Eles são talvez O mais controlado Dos times Já que eles Jogam Com a filosofia coreana De De tudo O jogo ficou até Os 15 minutos Sem nenhum abate É uma série Que eles dominaram E a fight principal Do jogo Começou aqui no Arauto Eles startam A fight do Arauto Na verdade A USG Estata o Arauto Eles startam a fight Eles vão aos poucos No York Viram todo mundo Então um target Por vez Essa fight Foi praticamente o game Porque Não só Morreram dois deles A Kindred Uta muito bem A USG É obrigada a flechar Para andar a ult Da Kindred E se o MF chega Desce a bala Nos caras E é praticamente GG Porque você Sei lá Outro time Startou um Arauto Você perdeu a fight 4-1 E o Outro time Pegou o Arauto Meio complicado Quase levou A torre do bote Aí eles terminaram O jogo de vez Usando o UJ Do TK Daivando o top Porque o York Apesar de ter flash Não tinha o que ele fazer aqui Dropar o Arauto Mid E o jogo acabou O jogo aqui já acabou Não tem muito mais o que ver Foi full stop Depois disso Tem muito o que falar Até tentaram Juntar a mid Mas olha TP atrás É um time que tem Tá vendo São jogadores diferentes Eu mostrei pra vocês Três times Esse aqui com certeza Quatro contra a NTZ Esse aqui com certeza Tem um pouco mais de refinamento No jogo Do que os outros Três A NTZ tem também Tá vendo Uma fight Organizada Onde todos estão jogando Exatamente o que deveriam fazer O teammates O Awe A Alessandra Olha A Alessandra jogando Muito bem Passou o A dela em todo mundo O Q dela em todo mundo Então esse é o tipo de coisa Que faz com que eu acredite Que a Detonation Fox Me É o melhor time do grupo Junto com o time brasileiro Que é a NTZ Tá Falei muito sobre os times Dei esse overview todo Mas o que eu acho Que vai acontecer Eu acho que o Brasil passa Da fase de grupos Acho que ele passa em primeiro E o principal adversário Vai ser a Detonation Fox Me Acho que vai ser 2-0 contra a Mega 2-0 ou 1 Contra o Veg Squadron E 2-0 ou 1 Com a Detonation Fox Me Eu vejo que a NTZ Tem muitas chances Porque Dois times São bem tranquilos Pra eles E mesmo a Detonation Fox Me Que é um time forte Que bate de frente É um time que Eu não sei se vai respeitar A NTZ Porque o Brasil Perdeu muito respeito Mundialmente E mesmo a Detonation Fox Me Tirou a cabuna No ano passado Então eu vejo Que eles não vão ter respeito E se desrespeitar A NTZ Pode ter certeza que Eles vão ter uma surpresa Porque é um time Que quando a NTZ Entra como underdog Que nem entrou na final É um time que responde bem a isso A NTZ não era favorita Na final Em relação ao Flamengo E isso funcionou muito bem Pra eles Então faz sentido Que isso funcione novamente É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa análise Não tão curta Do Mundial Ficaram aí 50 minutos de vídeo Desculpe se eu me estendi muito Não teve edição Porque é um vídeo on the mind Se tiverem alguma dúvida Ou coisas Eu me enrolei Umas duas ou três vezes Mas é uma hora falando Corrida é difícil Peço perdão aí Por uma enrolada E uma engasgada ou outra Se você gostou da análise Deixe seu like Deixe seu comentário Eu vou ler e responder Os comentários desse post Vai ser desse vídeo É um dos que eu vou fazer isso Porque eu quero a discussão Realmente não dá tempo De eu fazer Porque eu faço vídeo todo dia Não consigo ler Mas não consigo responder todos Então comentem Nos comentários Se tiverem mais likes Eu vou ir respondendo um a um Então dúvidas Sugestões Perguntas Manda bala lá Espero de coração Que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Estamos quase em 80 mil Tem vídeo todo dia Tem vídeo preparado Para todos os dias Essas férias aí Que a PEN está me dando Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima E até a próxima